Mal posso esperar pra começar, o Krakenel tá motivado, tá embalado e voltando de mais uma pequena lesão nessa temporada. Time do Real tá no caminho certo, a gente tá vencendo os últimos jogos, decidimos com o Krakenel também, o El Clássico, 2x0 diante do Barça. Hoje tem o Huesca, tem o Girona, tem o Tenerife, a gente vai simular o jogo contra o Hertha, porque já estamos na liderança e ninguém tira. E ainda teremos jogo contra o Granada. E já falamos ao vivo do estádio do Huesca, um estádio modesto lindo demais, olha só as árvores de fundo, estádios como esse de mais mil outros, você só encontra aqui no Google's Pet. É o pet que a gente joga, é o mais atualizado do planeta e ele ainda tem a boa. Mais de mil estádios, mais de 15 mil faces em 3D e mais de 20 narrações brasileiras. Fora as inúmeras coisas extras, com uma quantidade enorme de placares diferenciados de várias emissoras, também todos os logos de todas as competições, tudo 100% licenciado. Adquira agora, link na descrição, no momento que eu tô gravando, tem uma mega promoção, mesmo que você não tenha o PES, ele tá aqui também no link. Pra galera de console é a mesma coisa, tem um jogo original com o PES 2020, o 2020 e um e também os option files pra cada um deles. Bora então hein mano, deixa o like aí se você tá curtindo a série e quer que Krakenel chegue aos mais de 100 episódios. A gente tá no rumo certo, Krakenel tá motivado também e só vamos. Já tem bola dominada aí pelo Kraken, moleque tá ultimamente demais. Só foi eu falar véi, eu jurava que tinha alguém já chegando pra me marcar, mas já deu pra ver que a defesa do Cuesca é meio que uma mãe né. Tinham dado um espaço ó, dava pra eu ter tentado carregar mais essa posse de bola. Aí o Krakenel, vai garoto, dá aquela distribuída basicona e já passa na moral, pediu a frente. Nota muito bonito esse estádio véi, sinceramente. Aí o Krakenel chegou, linha de fundo, marcação, aperta ele e rola aí o Vini. O Vini bota lá dentro, é gol do Real Madrid. Vinizera. Maneiro demais, cara. Olha só a fumaicinha ali no sol batendo. Sinceramente, um dos estádios mais bonitos que Krakenel já atuou. E quase que o Vini perde o gol. Aí malvadeza, tocou, tem tabela, Kraken pediu, dominou, bateu o golaço. O laço do Real Madrid. Do Real Madrid. Dele, dele Luiz Roberto. Do Sapequinha, o Danadinho, o Malvadeza, Krakenel. O Vini toca, a tabela rola, o Valverde manda o Kraken. O Krakenel dá aquela chapada sem chance para o goleiro. Tem o escanteio, bola vem. Krakenel sobe de cabeça de... Esviou e entrou é gol do Real Madrid. Mais um, dele. Krakenel. Do Real Madrid. E olha só se não foi maneiro. Mais uma bola disputada. Desviou no zagueiro e matou o goleiro. Vamos, vamos, vamos. Agora, deixou passar a vinizera para o Kraken. Bota na canhota, solta a pedrada. Ah, tem mais gol, tem mais. Tem, 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 tem. O Paulo Bill está igual, está igual um goi brabo. No bom sentido. Do Real Madrid. Do Real Madrid, Krakenel. Moleque está em sandecido. Vai levar a pelota para casa. Essa bola é nossa. Hat trick. E vamos pedir um funk no Fantástico. Dança da motinha. Não. Vamos pedir Maria Maria. A galera do TikTok está ligada o que é essa música. Essa é a que o Krakenel pediu no Fantástico. E meteu lá dentro. Sabe mais, hein, mano. O time adversário é muito fraco. A gente aproveita a deixadinha. Hum, rapaz. Prepara, Kraken. Tem marcação, tem dois ali puxando. Ele tenta escapar. Vai para cima deles. Vai. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem para cima do pai. Vem para cima do pai, Krakenel. Ai. Briga. Ganha. Vai, garoto. Segura. Espera o contato. Ele não tem. Os caras marcam. O Krakenel está em sandecido. Vai para cima deles. Olhou, achou, espaçou. Tentou a bola para o Vini. Fim de jogo, rapaziada. Imagens ao vivo de Krakenel. Levando a bola para casa. Em breve a gente vai mudar esse visual aí também. Vamos meter um visual bem louco de... Cara, eu queria uma parada. Vocês vão ver, rapaziada. Vai ser um visual mais sinistro do que nunca. E anunciado aí o bola de ouro. Ah, vai tomar banho, cara. A gente ganhou Copa do Mundo, irmão. Ganhamos o The Best desse ano, mas deram a bola de ouro para o Mbappé. É, vamos em busca ainda do melhor do mundo. Não foi dessa vez mais muito injusto. E ainda mais, ó, mais injusto porque o Krakenel nem no G3, né? Nem no Top 3 Mundial a gente ficou. Foi muito roubado. O Dorival foi eleito aí o melhor treinador do mundo porque conquistou o Hepta com a seleção. E aí o Krakenel é o melhor da Europa, o The Best. Ah, isso é sacanagem. Vamos levantar a cabeça. A gente vai buscar essa bola de ouro a primeira de todas. E olha só, os três gols aí do Kraken nos deu a liderança agora do Campeonato Espanhol. Nove gols. E o time também, obviamente, está na frente a três pontos do Barcelona. O Giuseppe Miasa. Bola rolando contra o Girona. Essa Pé Canel já de boa, hein? Essa formação aí a gente estava penando, mas nos últimos dois episódios deu para ver que é a melhor posição para o Krakenel. Jogar ali meio centralizado, aparecendo de vez em quando nas pontas, mas sendo o cara do time. Aí o Militão está de sacanagem, mano. Está de tiração, Militão. Se liga na jogada do Girona. Eles fazem um a zero com um gol contra de peixinho do nosso zagueiro. Você pode estar perdendo a liderança com essa derrota, hein? Tem que ir para cima. O Kraken tentou o passe. Vamos lá. Brigou no carrinho. Meteu. Cara. Quase, quase que a Mavinga aguarda. Tem mais bola no Kraken. Já ajeitou ela no esquema para o Mavinga. Chega batendo de primeira. Explodiu ali na zaga. Vai se safando o Girona. Mais bola lançada para o Malvadez. O Kraken já pediu. Rolou. Já era. Já era. Já era. Gol no zagueiro. É gol do Real Madrid. Gol dele. Krakenel. Do Real Madrid. E com esse uniforme totalmente sugi nessa grama, Krakenel balança a rede. E vamos em busca de mais uma virada no campeonato. Tem bola. Krakenel. Vai para cima deles. Kraken. Deu uma pedalada. Ajeitou. Ih, ninguém marca. Cara. Parece que está no fácil. Eu já mostrei o nível que a gente joga. É o Estrela. Eu já mostrei em outros vídeos sem cortar nem nada. Mas, ó. Que isso? Essa defesa aí está no nível. Eise. Tem mais uma jogadinha. Vem no esquema. Moleque. O Nel apareceu. Antecipou. Ih, não. Não, velho. Tentei ali um chute. Mas saiu mais um passe, né? Correu a área toda e não tinha ninguém para empurrar para o gol. Vai, Krakenel. Boa. Camavinga, Luca Modric. Está na pegada. Está na passagem. Vem no esqueminha. No esquema do moleque doido. Capricha. Kraken. Boa. Vini. Rola. Não, Vini Júnior. Pelo amor de Deus. Sapequinha, Nel. Vai, meu garoto. Dá aquela inversão de qualidade. Briga no alto. Bota no chão. Real Madrid trabalhando. Aí tem bola. É agora. É agora. Vai, Kraken. Vai, Kraken. Vai para cima deles. Ajeitou. Soltou a bomba. É gol do Real Madrid. Mais um dele. Kraken. Monstro. Krakenel. Só vamos, irmão. Só vamos. Eu vou falar com vocês, velho. Defesa adversária está morta. Olha lá. Eles ficaram indecisos se davam o bote no mim ou se marcavam o Vini Júnior. Parece realmente que está no fácil. Mas não está, velho. Vai acabando o jogo ali. Tentativa do Girona é de empatar o jogo. Defesaça do Courtois. Defesa afasta a bica para longe. Fim de papo. Mais dois gols decisivos. Cinco em duas partidas. A gente vence o time do Iniesta. E Krakenel, obviamente, mais uma vez, o craque do jogo. Bora encarar o Tenerife. Décima quinta rodada da La Liga. É tudo ou nada. Vamos buscar mais três pontos e distanciar cada vez mais do Barcelona. Vamos, vamos, vamos. Krakenel dominando. Já ajeitando para a perna direita. Não saiu tão forte, mas já deu um trabalhinho aí para o goleiro. Mais uma. Vinizeira. Kraken. A frente. Excelente bola para o gol do Valverde. Toque rápido tirando a zaga do pensamento. Sapeca-nel. Matou na caixa. Ah, ele deu falta, mano. O que eu fiz com o maluco, velho? O cara que veio para cima de mim. Aonde? Olha. Se liga. Falta? Como foi falta, velho? Aí ele escapa da falta. Ele já vem no talento. Botou bola lá na ponta. Carvajal para o meio. Camavinga. O craque chegou. Camavinga gira. Só manda. Capricha. Capricha. É tua, é tua, é tua, é tua. Boa de meia bicicleta. E tem mais uma bola. Só pode mandar essa que a gente vai chegar, irmão. Vamos para dentro. Segura. Vem para cima do pai. Marcação. Apertou. O craque já pintou. Tem mais um. Tem mais um chegando. Aí não, né, velho? Fiquei enrolando demais. Está com o Real novamente. Vai, 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 vai. Contou, velho. Contou. Bola na rede. 2x0. Gol do Rodrigo. Pode apitar, hein, mano? Já deu tempo, juizão. Fim de jogo. Não marcamos, mas demos assistência. E a gente vence mais uma. Estamos muito à frente do Barça. Cinco pontos agora. Jogo aí contra o Hertha Berlim. A gente simulou o Real no Santiago. Bernabéu tomou 3x0. A gente ia manter o 100%. Mas passamos de fase. É o que interessa. Dá uma ligada aí nos outros grupos. O Milan ficou de fora, hein? Olha o grupo G ali. O PSG em primeiro. Deu a lógica no H também com o City e a Inter. Bayern de Munique e PSV. O Barcelona eliminado. Fase dos caras não está boa, hein? Agora vão se dedicar com certeza 100% na La Liga. Estamos sendo destaque aí também nos noticiários. Cracknell mostrando grande potencial. Vamos aí diante do Granada. Buscar mais uma vitória no Campeonato Espanhol. É mais um jogo para a Cracknell decidir. Jogar bem, fazendo gol, dando as assistências. Trabalhando a jogada. Mas não fazendo isso. Não fazendo isso. Vou tomar um cartão. Não, juiz é gente boa. Outra bola. Contigo, Crack. Já tenta limpar. Limpou de dois. Lindo o lance do garoto. E o chute para a defesa. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Traz essa bola ali no esquema. Já abriu o jogo. Só vai. Vamos que vamos. Cracknell tentou a finta faltar nele. Seguiu o lance, hein? Juiz sacana, velho. Eu preferi a falta ali para bater ela para o gol. Vai mais uma. Mandou para o meio. O craque domina e fuzila é gol do Real Madrid. Ele. Do Real Madrid. O homem gol do time. Não desperdiça um lance sequer. Se ela bate no pé, seja na direita ou na canhota. Ele entorta a bola lá dentro da rede. O erraram, hein? Deram mole. Deram mole e a gente só agradece. Cracknell, Rodrigo, Crack. Crack para o Camavinga. Chamou de tabela. A gente distribui. O time joga. O time chega. Vem o segundo gol. Laço de Rodrigo. 2x0. A lá, Madrid. Estamos passando o carro. Eu quero ver no mata-mata da Champions. É uma coisa aqui contra esses times mais mortos. Vai para cima deles, Crack. Vai para cima. Fih. Passou. Carregou. Olhou. Bateu. Opa. O pênalti. Cara, no braço do sujeito. Essa bola tinha endereço. Era a rede. Recebe, Crack. Vai, moleque. Ah, que bola. Que bola. Na moral para o Valverde. É só fazer sair. O goleiro perdeu o Valverde. Sapeca, né? Correndo e disparando. Pode ter um lance. Não. Não tem. Erraram o passe ali. Mas a gente vence mais uma grande partida do Camisa 10. O Real Madrid está jogando o fino do fino. E o Barcelona 1x0 chorado no Tenerife. Segue na nossa cola, assim como o Osasuna, né? Os três ali que estão disputando o título. Restante, acho que já está bem distante. Próximo episódio, então. Vamos ter mais duelos ali, eletrizantes e um visual diferenciado para a Krakenel. Fica ligado. Tamo juntasso. E até a próxima. Esse aí é o Gogol's Patch. O melhor patch já feito para a PES 2021. Ele é 100% atualizado semanalmente. E ele está com uma mega promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo. Adquira agora para não chorar depois. Porque, mano, é o único que não trava. Não na Master. Não no Rumo. Não em nenhum lugar. Você vai jogar e vai se divertir pra caramba. Tamo junto. E até mais.